Meu Deus, quem é esses três gordinhos aqui, sentadinhos, com as roupinhas iguais, hein? Gente, o que foi? O que aconteceu? A gente... A gente tá... Vocês são de onde? A gente é de Itapajé, do Ceará. E veio bater aqui, foi? A gente tá... Não chore. A gente tá no grito de socorro, Carlinhos. Ave Maria. Eu vim... O lobo mau derrubou a casa de novo de vocês. Infelizmente foi. Briga. Eu sou corretor de carros há 20 anos, vendi o carro há dois anos pra um rapaz. Ih, já vem pra mãe, mas já senti daqui. Não foi? Ele... Esse rapaz, eu passava, eu pegava de... De particulares e passava pra ele. Ele veio a fugir e me deixou na dívida. E fugiu como, homem? Fugiu, sumiu do mapa. Só ele... E como é seu nome, meu filho? Eu sou o Fred. E você? Edson. E você? É o Capim. O Capim. É o Capim. É o Panela e o Capim. Mas são todos irmãos, é? Todos irmãos. Mas vieram bater aqui, não foi? Esse cara deu um golpe dentro de Fortaleza inteiro e interior. Aí como foi? Leveu esse golpe, foi? Foi, ele comprou os carros, veio a fugir agora, dia 1º de Março. Me deixando, eu sempre fui uma pessoa honesta, sempre você. E eu... Qual a sua idade? Eu tenho 37. E você? 31. E você? Eu 39. Ah, é tudo irmão, é? Todos irmãos. E tem mais um de 26. É mesmo, irmão. Que tá com o nosso pai, que os dois têm depressão. É mesmo. Aí como é? E você veio bater aqui pra quê? É porque, Carlinhos, a gente é um... É uma coisa fora do nosso normal. Então a gente tá procurando fora do nosso mundo. A gente tá fazendo uma ação solidária de uma pop zero quilômetro. Sim. Essa pop, o ponto dela, eu sei que é... É 10 reais. Pra vocês se reerguerem, é? Não, não. Na verdade, não. Eu não quero me reerguer através dessa ação. Eu quero pagar aqui, eu fiquei devendo. Porque tem gente que me dá... Isso tem agiota, não? Não. Mas tem lojista e tem particulares. Tem pessoas, Carlinhos, que me confiaram o seu único carro, que é o mecânico. Ele vendeu pra ele comprar um terreno pra ele montar a oficina dele. E eu tô atrapalhando a vida dele. Sim. Infelizmente. Mas foi sem querer. Não sei, não sei se eu tô sentindo verdade. É real mesmo isso aí. Eu apresento o cara. Botou a alma da mãe, não sei. Me apresenta o cara. Não, me apresenta não, pelo amor de Deus. Ele me confiou, tanto quanto os outros, porque confiaram, porque a gente é honesto. A gente tem nossa história. E vocês fazem o quê? Você é o corretor? Corretor. E o de cá? E o de cá? Eu trabalhava com o meu pai na loja de carro que ele tinha. E o de cá? E eu tenho uma lojinha de roupa. Ainda tem? Tenho. Aí tá os três imbicados nesse carro, é? Só que fechado, seu carinho. Se a gente tá dormindo... Só que fechado, porque, infelizmente, desde o dia que esse rapaz fugiu, no dia 1º de março, aí fugiu com o dinheiro de vocês, foi? De todos. De todos, né? Foi com o dinheiro que o meu irmão pegou os carros, os particulares, o pessoal da loja. Então pegava de outra pessoa pra vender. O que o meu irmão quer é pagar a dívida. A gente não quer nada de volta do que era nosso. E quanto é só dívida, meu filho? A dívida, carinho, era 2 milhões e meio. Vinge, meu Deus do céu. Que dívida grande foi essa, César? Não, é como eu disse, eu tava com o carro. Com o que a gente tinha, foi dado casa que eu morava, casa do meu irmão, carros. A gente deu tudo que a nossa família tinha. E baixou essa conta pra 1 milhão e 800. Sim. E essa ação solidária é pra levantar 1 milhão. Que é pra gente poder dar, amenizar e tentar voltar a trabalhar. Que o que a gente quer fazer e vai fazer é trabalhar. A gente sempre trabalhou. Eu vendia peixe na rua. A gente vem de baixo, vem sempre lutando pra manter a nossa honestidade. A gente quer voltar de uma forma que mantém o nome. A gente quer pagar o povo. É só isso que a gente quer. A gente não quer dinheiro pra nós. Meu irmão tem 20 anos de mercado, de vendas, de corretor. De pegar o seu carro, vender pra terceiro, ganhar com... Vá, vem cá, amigo. Divulga aqui a rifa do... Vou divulgar, eu tô com... Eu vou divulgar. Divulga a rifa dele. Você quer divulgar hoje, não foi? Manda o André me divulgar e aí... A gente falou com o Maxuelzinho também ontem. Eles vão divulgar. Eu vim lá na rua. Pronto. Vai todo mundo divulgar. Viu? Tem que é Deus que tá na frente. É como a gente falou pro Paulo ontem. Sempre a gente põe Deus na frente. É uma coisa que pra nós é impossível. Mas pra Deus não é. E a gente tá apegado a Deus. Aí tudo irmão, é? Tudo irmão. Ele tem 20 anos. Casados. Todos. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Eu tenho um de 3 anos. Sim. Eu tenho um de 17 e um de 9. É mesmo? Bom, tem... Eles são bonitinhos, né? Eu não sei. Parece que foi mentira. A gente tá lascado, né? Não sei se eu tô sentindo verdade, não. Não sei se eu tô sentindo verdade. Se eu senti eu, eu não sei. Eu tô meio lá, meio cá. Eu vou observar a vida deles. Por favor. Eu não sei. Eu posso falar na TV do Ceará que tem a... Eu vou observar. Vou saber de vocês. O Bruno fez... O Bruno Luiz ajudou. O Rei da Cachorradinha. Ajuda vocês. O cantor juniviano também. Ele se informou quem era a gente. Aí vocês vão rodando, trazem influenciador e influenciador pra fazer, né? É porque é fora da nossa realidade, né, seu Carlinhos? É fora da realidade de todo mundo, né? Firmando dívida mesmo aqui. Roubaram, por causa de 2 milhões de reais. 2 milhões, eu sou. Viga. Na verdade, não roubaram o meu, né? Tiraram do que eu pegava o seu pra vender pra ele. Eu não entendi foi nada, mas tudo bem. Pois é, isso aí que eu... Mas eu gostei deles. É assim, Carlinhos, ó. Ele... A gente sempre teve um nome bom na cidade. A pessoa tinha o carro pra vender, procurava ele, porque ele era corretor, conseguia vender pelo preço melhor, porque ele tirava só a comissão, 500 reais, mil reais do carro, e vendia pra esse rapaz, que ganhou a confiança dele durante 2 anos. E esse rapaz se mandou? E esse rapaz... Ninguém sabe mais do paradeiro. Tá rico em algum lugar do mundo, né? Não fugiu. 80% de Fortaleza e região, seu Carlinhos. Meu Deus, seu Carlinhos. O nosso problema, seu Carlinhos, o nosso problema... O nosso problema, o problema dele, é que o carro não é dele. Se fosse nosso, se fosse meu, tudo bem, a gente voltava a trabalhar. Mas hoje eu não posso estar em casa com o meu filho trabalhando, porque o pessoal me dá uma pressão, o pessoal... Ó, gente, os influenciadores de Fortaleza, tudinho, eles vão voltar depois pra Fortaleza. Todos vocês, ajudem aí na rifa deles, viu? Na pop, né? Porque essas coisas, o Estado tem que se unir, né? Os influenciadores de lá, né? Os meus vão fazer aqui, eu vou observar mais aqui. Vem comigo fazendo aqui, não sei. Se me der a doida, eu faço. Não vou prometer nada. Não vou prometer, não tô prometendo nada, absolutamente nada, tá? Viu? Mas eu gostei deles, coloridos. Viu? Mas o pessoal de Fortaleza, todos eles vão fazer. Taís, todo mundo quer... Pode ir atrás, é o que eu falei aqui. Viu? Vai dar certo, viu, meus fofinhos? Eu vou olhar. Paulo, pega isso aí pra gente, pra mim... Pra mim escusar. Viu? Abençoar a vida do Carlinhos, da família dele e dos amigos, pai, em nome de Jesus. Eu te peço, pai. Conseguir esse milagre, santificado seja o vosso nome. Eu tô já divulgando, se eu acredito, eu não sei se é verdade. Isso é mentira ou não, mas pelo amor de Deus, eles estão me convencendo. Você sentiu muita verdade? Você sentiu, meu irmão? Eu não sei. Eu me tô tão enganado com o mundo. Olha, mas então... Quando apela pra Deus, eu não consigo, eu fico morrido. Eles disseram que não veio atrás de você, até porque seria muito difícil de te encontrar. E hoje ele encontrava você aqui. Pelo amor de Deus, se for mais uma canalhada pra mim, tá botando... Ah, eles tão ferralhando, porque é um milhão de pessoas aí. Olha, apelaram pra ver Maria, eu não consigo, eu não aguento. Entendeu? Não sei, meninos, olha... Vai, eu vou perguntar os meus seguidores aqui. Vamos levantar, um ajuda o outro, pelo amor de Deus. Isso, pra não dar problema. Pega o de cá, que é o mais velho. Eu vou pra casa e vou perguntar aos meus seguidores se eu faço ou não faço. Fechou? Você quer orar mesmo? Por favor, Carlinhos, parquete. Meu Deus, são os três, é? Com certeza. É a família toda. É isso que a gente quer hoje, cara. É a paz. Ninguém quer dia de volta, não. Nós só queremos pagar esse pessoal que tá na porta cobrando. Pra nós voltar pra nossa família. Seu Carlinhos, hoje nós moramos dentro de um carro. Ontem, ontem a gente dormiu no posto. Quem pagou comida pra nós? Ontem foi o seu amigo. Pode perguntar a ele, seu Carlinhos. Foi ele que pagou a nossa janta ou outra. Não, eu vou deixar um dinheirinho com vocês, pra vocês irem rodando também, viu? Atrás dos influenciadores. A gente tá pedindo essa ajuda, a gente não vem atrás do seu dinheiro. Eu sei, homem. Eu sei, eu já entendi isso. Eu já entendi. E que Deus te abençoe, Carlinhos. A gente vai fazer uma oração. Que Deus te abençoe. Senhor, pai querido. Muito obrigado, pai, por esse momento, pai. Obrigado. Só oportunidade, senhor. Independente, pai, do que ocorra. Eu sei que o tempo é o teu, pai. A fé é em tu, meu Deus. A esperança que a gente tem nesse homem e em seus amigos, pai. Vem de ti, a esperança. Vai, já tomaram café e já se alimentaram? Não, a gente tá no propósito e... Vai. É depois das seis da tarde que a gente come. Hoje não deu porque a gente viu que você tava chegando aqui. Se eu divulgar isso e for mentirado de vocês, vou esculhambar tanto. Eu não sei. Olha, eu vou dar tanta esculhambação. A gente vai mandar tudo pro Carlos e pro seu assessor ali. Pro Paulo. Vá. Pro Paulo. Eu não sei. Eu vou perguntar aqui a eles. Se eles quiserem ajudar nessa coisa, ajuda. Meu Deus, ia fazer da minha, Branca de Neve. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não sei. Por favor, senhor. Seguidor, ajuda nós. Eu vou pensar. Bota a inquieta aqui. Ajuda ou não ajuda, gente? E eu pensando que os três eram três humoristas, né? Eu disse, não, vai me apresentar alguma coisa, né? E aí, bicho, eu tô de um jeito que eu não sei se vocês estão assim também, mas eu não tô acreditando mais em boas intenções de ninguém. Sem antes pesquisar, sem antes falar, sabe? Pode falar de Deus, pode falar do que for. Eu não tô. Eu tô, assim, muito machucado em relação a isso. E eu falei pra eles, né? Eu falei pros meninos da vila, vão ajudar na rifa deles, certo? O pessoal de Fortaleza mandando muita mensagem que vai comprar a rifa deles. Mas eu disse, olha, eu tenho uma que eu já ia ajudar o pessoal aqui, de uma botinha branca. Então, eu vou fazer primeiro essa, que já tava previsto. Lembra do casal? Quem assistiu um dia do casal? Pronto. Conseguimos um emprego pra ele, que era a principal coisa que ele queria, né? Que era o emprego do que ele sabe fazer, que era de pintor, deu tudo certo. Vou até saber se ele já está empregado, se ele já tá indo. Mas já tinha conseguido um emprego que era o principal. Eu esqueci de dizer a vocês. Mas antes de fazer a ajuda deles, eu vou fazer primeiro essa, que já tava programada a branca de neve. Meus biscoitinhos! Olha, vocês me perguntando aqui do desafio da do uva de pedreiro. É, vamos fazer. Vamos seguir o uva. Vou colocar o arroba dele aqui. Obrigado, uva, por ter me ajudado aqui. Realmente, meu Instagram tá travado. Tô frustrado. Certo? Mas tô aqui com os meus, né? Então, não tá entrando. Não tá entrando, mas com certeza tá indo. Porque meu exército, os que estão sempre comigo aqui, eles são barril.